Fala galera, beleza? Eu sou o Gold E hoje nós vamos voltar As origens do canal Hoje Eu tenho visto muitos pedidos E tudo E eu decidi Atender alguns O primeiro que eu vou atender É de um cara que é um dos primeiros Dos meus primeiros inscritos Que é o símbolo do Bahia Então vamos lá Começando com a bola De trás Eu já copio aqui e colo Outra E deixo ela branca Diminui um pouco Vamos ver como que fica Acho que assim está bom Copio de novo Cola Não dá cor Cadê a cor? Essa Mais uma vez Mais uma vez Bonito Copio de novo Cola É basicamente Copia e cola o tempo inteiro Isso aqui Agora é menor Porque aqui é onde vai ficar escrito Esporte, clube, Bahia Copia, cola Mudar cor novamente Aqui vai ser a faixa menor Beleza Copia, cola Mudar cor de novo Branca Enfim A última camada Aqui é mais fino Porque não tem nada Beleza Teoricamente O corpo dela já está pronto Aqui em cima Ele tem duas estrelinhas amarelas Como eu sempre falo Sempre Ao invés de Fazer De colocar Colocar duas Dois emblemas Eu recomendo bastante Que você sempre Copie Pra não ter que ficar Tendo problema com Com o tamanho da Com o tamanho do emblema mesmo Aqui Eu acho que eu vou ter que fazer assim Mais ou menos isso Esse aqui A gente arreda um pouquinho Pra baixo Diminui um pouquinho O tamanho dele Agora vamos pro Mastro da bandeira Olha Eu Eu Sinceramente Eu não acredito Que dê pra escrever tudo O Esporte Clube Bahia Todo Mas deve dar pra escrever O Esporte Bahia Deve dar pra escrever Alguma coisa Mas normalmente Esses emblemas Tomam muito Muito layer O emblema O emblema Que eu estou fazendo Vai aparecer E agora Baseado Baseado Nesse Que vai aparecer Agora Então Pronto Mastro da bandeira Pronto Agora vamos fazer A parte de dentro Da bandeira Beleza Vermelho Aqui O contorno dela é azul Então vamos deixar Sobrar um azulzinho Pra fora Agora A gente gostaria Mas é sempre Bum deixar A ideia A parte de cima A primeira É branca Copia Copia Dá uma engornadinha Nela Cresce um pouco Eu decidi Não sei se vai fazer Todos os vídeos Sempre comentando Sempre comentando Ensinando Não Mas Eu decidi fazer Estou vacilando Aqui Isso aqui tem que ser Um pouquinho mais gordo Na verdade Que são só Quatro listras Segundo É claro O emblema Que eu estou O O logotipo Que eu estou Acompanhando Mas então Voltando Eu não sei se eu vou fazer Todos os comentados Não Mas muita gente Pede Então eu vou De vez em quando Eu vou comentar Alguns Vamos ver Vamos ver Como é que sai E mais uma vez Eu vou pedindo Se você não Torce para o Bahia Se você torce Para o time rival E tudo Eu te peço Encarecidamente Para não Dar rage Dar hate No Rage Hate No vídeo Comenta aí Pede O emblema Do seu time É muito mais fácil Você me ajuda E eu te ajudo Você tem que me ajudar Para eu te ajudar E aqui Eu vou fazer Uma Magiquinha Que é o espaço Entre a bandeira E o mastro Agora eu tenho que desenhar Uma mini bandeira Lá dentro Isso vai ser Muito complicado Meu Deus Vamos fazer Uma mini bandeira Nossa Isso é muito pequeno Não Não quero limpar Nem fazer nada Isso vai ficar imperceptível Eu acho que Nem me preocupar Em fazer isso Olha o tamanho Que isso vai ficar Tem como dar zoom Nessa bodega Cresce um pouquinho Vamos aqui Perfeccionismo Chato Brincadeira Ao invés de fazer As listras vermelhas Eu venho E coloco um layer Não Mais fácil Eu copio Esse aqui Colo ele aqui Põe ele vermelho E põe ele atrás Das duas listras brancas Garota esperta Nossa Isso é muito pequeno O que é isso? Ali vai ter uma Exatamente a mesma coisa Só que Um tamanho muito menor Sério mesmo que precisa fazer isso? Sério mesmo? Bom Vamos fazer Perfeito Vamos fazer Vamos atender O inscrito Ele quer o emblema do Bahia Vamos fazer o emblema do Bahia Bonitinho Essa bandeira Não vai ficar perceptível Eu nem deveria Estar fazendo isso aqui Não vai dar nem para escrever Bahia O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Bom Aí vai ficar a seu critério Se você faz aquela bandeirinha E gasta Alguns layers Ou se você só Dar a entender ali Como eu sempre falo Copia e muda o emblema Bom Bom Aí eu vou deixar a critério Ao critério do Do cliente Eu aqui eu fiz a bandeirinha lá dentro Mas eu Na minha opinião Não tem necessidade de fazer ela Eu acho mais fácil O cara Simplesmente pegar Essa Esses layers Que gasta ali E usar para outra coisa Aqui embaixo Tem duas bolinhas O que você pode fazer? Você pega Os layers Que você gasta Ali embaixo E usa para Usa para escrever o 1931 aqui 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 É Aqui embaixo Pelo amor de Deus Quanta repetição de De palavras Bom É isso aí Para ter uma noção Foram Um Dois Três Quatro Cinco Seis layers Gastos Até esse aqui Eu acho Até essa camada 19 Eu acho que foi inútil Então com seis layers Você conseguiria colocar o 1931 Ou você pode até mesmo Abreviar Colocar E EC Bahia Beleza Então muito obrigado Por assistir o vídeo Avalie sempre que possível Ficamos para o próximo vídeo Muito obrigado Se você ainda não é inscrito Do canal Inscreva-se Para receber Nossa Notícia Sobre mais Vídeos Assista os outros vídeos Muito obrigado E valeu Fui